F*** Fedragate Eu me enganei, o mapa tá sendo mais útil No segundo jogo, olha só A melhor parte sabe qual é? O jogo é tão novo Que ninguém me corrigiu nos comentários Exceto aquelas pessoas que Veem a série de um youtuber Mais adiantado E vão correndo pro pessoal Que não tá tão adiantado assim Pra dar pitaco Merda É, sorte sua Não ter crescido numa quarentena Eu comecei a baixar isso também Eu penso, e se eu tivesse ficado? Acho que eu seria soldado Junto daqueles fusões Nossa, não Imagina você tendo que agatar ordens É, bem pensado Eu pensei que a quarentena de Seattle Ia tá mais Ocupada É Talvez esteja todo mundo escondido no Serevena Enfim Quantas pessoas deve ter na WLF? Bom Pelo menos oito Com sorte é só isso Vai dar tudo certo Nós temos que ficar ligadas Ei Ei Diz que tem suprimentos em um banco Cortou o diálogo Cortou o diálogo Cortou o diálogo Colin Eu vi mais um boato De que ninguém nunca foi no banco de Westlake fazer a limpa Se isso for verdade Lá deve estar cheio de suprimentos de antes do surto Eu acho que vale a pena Se tiver bastante arma Eu conheço uns caras com quem podemos negociar Um salvo conduto pra sair desse inferno Vamos lá cara Eu não tenho culhão pra ir sozinho Anotou no mapa Nice 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 Se eu segurar o mapa Ela vai direto pra ele Olha só Interessante O lugar é gigante mesmo cara Olha só Tá Deixa eu confirmar Se eu segurar o mapa Se eu segurar o botão Ela vai abrir o mapa mesmo Tá É isso mesmo Pois é Eu tava falando que o jogo É bem linear E no final das contas Ele não é tão linear assim Olha só Tem Tá fazendo a ordem aqui os negócios Então aquele buraco que eu vi ali antes É esse local que elas indicaram A estrela nunca vence uma briga Hein? Do que você tá falando? É que acaba sempre empatada Cacete Ah vai, essa foi boa Acaba sempre empatada É sério jogo? Tu me fez vir aqui até essa gaveta? Atiçou minha curiosidade e não tinha nada dentro? Certo Centro de distribuição de ração Em Boston A fila dava quarteirões E a comida era uma bosta Eu enlouqueceria Isso acontecia Cara Cara, tem muitas coisas pra ver aqui, mano Vou ficar até amanhã explorando esses lugares aqui, mano Tem uma entrada aqui Muito mais coisa pra ver ainda Vou ficar aqui até amanhã, manos Vamos Ó, vamos ver se tem alguma coisa que dá pra ver nessa cabine aqui Esse ponto de ônibus, não Aproveitar que eu tô a pé aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Olha, mano, tem uma Fodendo o tanque de guerra Meu Deus Nossa Quero ver agora Quero ver agora Nunca vi um desses funcionando Ah, ah, credo Esse povo teve um dia péssimo Que foi? Esqueletos carbonizados Tomara que eu não morra assim Eu só vi munições de shotgun Meio que nem aqueles astronautas Do que você tá falando? Uma das primeiras missões lunares Rolou um curto circuito E os astronautas pegaram fogo dentro da cápsula Bom, pelo menos morreram por uma causa digna Pois é Ah, esses aí eram só uns cuzões Matando... Outros cuzões Eu acho que é social foda aí, mano Mais um esqueletinho Vamos ver Roger! Sobre a nossa briga de ontem à noite Eu entendo a sua preocupação e sua relutância Mas escute, reduzimos as fileiras da fedra Muitos dos soldados deles se juntaram à nossa causa E sabendo que eles planejam fugir pelos túneis Ganhamos uma oportunidade para... RARA! De desferir um golpe definitivo no torres e seus capangas Se deixarmos eles se reagrobarem Quantos dos nossos vão morrer? Temos que botar o nosso pessoal em primeiro lugar Você sabe disso melhor que ninguém É bom que faça essas perguntas São as perguntas com... Com as quais líderes se debatem todos os dias Me orgulho a ver como você cresceu como homem, como soldado E já me orgulho do líder que você vai ser Meio triste Será que dá para chamar o cavalo, mano? A estrela? Porque eu já estou até me aventurando aqui, mano A pé Será que foi o Tommy? Talvez Já tem um lugar que a gente pode acampar Embaixo desse prédio aqui É aquele local dos suprimentos, eu acho Deixa eu só confirmar aqui É, é o local dos suprimentos ali embaixo Mas eu não terminei de explorar Nossa, eu não estou nem perto, mano Eu não estou nem perto de terminar de explorar essa área aqui Olha aí Ah, para Tem outros buraquinhos para ver ainda, mano Acho que eu vou seguir a pé mesmo, cara Vou ir vendo o que eu consigo encontrar Vamos ver se ela sobe aqui Não Tá, não vou entrar aqui ainda também Tem dois, então tem dois lugares Para entrar já Vamos ver isso aqui Ó, tem... Nossa, tem todo esse caminho ali pela frente Meu Deus, mano Ah... Isso aqui está estável? Sei lá Ó o tijolinho aí, mano Prontinho Bom, o martelo não está se desgastando, né? Não Tem as barrinhas ali ainda Tem as barrinhas ali ainda Cuidado Foi O que é isso aqui? Mais 18 Beleza Olá 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 Dr. Uckman Vamos dar uma olhadinha nesse aqui Esse aqui é um vilão neutro Um cientista que criou uma super inteligência artificial Que obedece todas as suas ordens Tá aí o texto para vocês lerem Se vocês quiserem Opa Beleza Acho que já foi tudo Ah, lá vai Ela vai marcando no mapa que ela já Luteou Ah, interessante Olha aí Então o local principal ali é no Ponto de interrogação circulado E o resto é secundário pelo jeito Vamos lá que tem muita coisa para explorar ainda, mano Não vai se quebrar aí, hein? Ah, o cavalo está nos perseguindo Que ótimo Então eu vou pegar o cavalo aqui A cavala E vamos para aquele lado agora, mano Na verdade eu vou dar uma cir... Eita Ei! Vamos dar uma circuladinha aqui primeiro Dá uma olhadinha nesse canto Aqui nesse caminhão talvez tenha coisa dentro Deixa eu ver Não Vou continuar a pé até Tem uns murais aqui de pessoas desaparecidas Reconhece alguém? Não São velhos demais O pessoal que veio para Jackson ainda era criança Ó, tem mais um caminho aqui para se enfiar Todas essas portas aqui eu ainda não... Ó, ela está anotando no mapa... Não, acho que ela ia anotar no mapa Todos esses lugares, essas portas aí eu ainda não vou entrar Vou fazer na ordem o negócio Valiant Music Shop Aqui não dá para entrar, provavelmente Vamos passar aqui Nossa, mano, é muito enorme, velho A cavala não vai... A cavala Ó, tem uma escadinha aqui, vamos ver Eu estou juntando muita coisa, mano Meu Deus Olha lá Muniçãozinha do Revolves É possível equiparar uma arma por coldre Aqui, tá Tá, mesmo esquema então Eu vou precisar fabricar um... Um coldre melhor para... Para poder usar duas armas ao mesmo tempo Sem precisar trocar na mochila Que nem no primeiro Ó lá Outro dia no paraíso Mais um dia no paraíso Que desenho bonito Ó Mais um registro Está difícil dormir Vejo ele A cabeça dele A Dina parece mal Acho que ela pegou um resfriado Eu fico mais calma com ela deitada no meu lado Quero fazer alguma coisa legal para ela Yakima Achamos outro acampamento perto da rodovia Não dá para saber se era mesmo do Tommy Mas faz duas semanas que a gente não vê ninguém Então tomara Estrela Você está muito enriqueta Yikes Ah, um dispositivo para... Para detectar infecção Área incluída no mapa, inclusive Ó, estamos explorando ainda então Ainda não marcou Eu lembro que isso foi usado nela Aí ela enfiou uma faca no guarda que estava usando nela E eles fugiram Parece que não tem mais nada aqui Exceto esta mesa para upgrades, cara Vamos ver o que dá para melhorar já aqui, mano Tenho 70 Já estou com... Já estou com esse rifle aqui Dá para melhorar o que? Estabilidade e capacidade Estabilidade é interessante, hein, mano Aumentar o peso da coranha Para aumentar a estabilidade da arma Capacidade Mira de 6x Só com 80 Quem sabe eu não espera um pouquinho para... Para juntar dinheiro Só mais 10 Daí eu consigo botar isso aqui, cara Vai ser interessante, hein Vou até abandonar tudo, mano A mira de 6x vai ser top Para esses momentos aqui que eu estou explorando, pessoal Se vocês tiverem pacientes É que assim, tem muita exploração nesse tipo de jogo Faz... Toda parte... Tipo, faz parte do jogo, assim Isso aqui, entendeu? É para tu ser... Aliás, isso aqui é para ser apreciado Com calma, entendeu? Mas se essa parte aqui estiver muito demorada para vocês Vocês podem sempre botar na velocidade 2 do vídeo Ou avançar Deve ser a loja de instrumentos Cara, imagina esse lugar quando ainda estava tudo intacto Que? Tem um monte de disco aqui Tem estranha Maria É... Estranha Mania Parecido Tá bom A gente só ouviu essa banda mais de mil vezes juntas É só ouvi porque eu achei gatilha For jam, mano Eu acho que é a primeira vez que eles botam... Uma coisa de verdade no jogo O que tinha lá no primeiro jogo Era um disco que parecia AC DC Mas era só a mesma fonte Mas... Pearl Jam É... Vamos ver o que mais tem aqui Opa Peguei mais um aqui já Com licença Mais um aqui Mais seis aqui Nossa, faltou muito pouco Rapaz Acabou Vândala Filãozinho Vai tocar, né? Toca a bateria Toca 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 Não vai tocar Altos instrumentos E a lá Ó Ê... Aí, saca só isso Nossa, essa batida... Até que foi interessante Foi mal, mas eu tenho dom. Pode admitir. Eu te amo. Tá bom, viu? Bora montar uma banda. Você fica de Tietê, que tal? De quê? Tá, parece que as bandas tinham uns fãs obcecados que ficavam atrás delas toda a vida. Isso já não é o que eu faço? Ah, parece que é. Uhum. As group. O que mais temos aqui, mano? Nada mais. Já tá pra sair aqui direto. Será que essa porta tava trancada? Eu não cheguei a testar essa porta do outro lado. Tá. Sabe que possivelmente a gente vai voltar pra esse hub depois... Não, a gente vai voltar, né? A gente vai entrar naqueles lugares e depois voltar aqui. Mas eu já tô pegando tudo agora. Eu vou fazer o seguinte. Tá, deixa eu só dar uma lejinha nesse negócio aqui. Mano, olha que bizarro esse vilão. Um cara alto, humilhado e incompreendido por sua incapacidade de falar mais alto do que um sussurro. Sua vida mudou quando entidades cósmicas deram uma frase mística pra ele, que quando ele fala, mesmo sussurrado, enlouquece todo mundo que a escuta. Por sorte, graças à sua altura descomunal, ele não é muito discreto, o que dá às vítimas, em potencial, a oportunidade de fugir. Hoje tá para os ouvidos. Essa ideia, mano. Imagina tu falar um bagulho que enlouquece geral. Que palavra vocês falariam, mano? Tá, vamos lá, mano. Não tem mais nada aqui. Partel. Lá vamos nós. Continuar explorando. Tem um bacon aqui. Meu Deus, quanta coisa, mano. Tem um andaimezinho ali. Ó, tem uma subida nesse prédio. Sabe de uma coisa? Eu acho melhor a gente... Entrar logo em algum desses lugares, mano. Isso daqui tá gigante demais pra ser explorado de uma só vez. Você ouviu? Ouvi. Infectados. Parece que estão dentro do prédio. Ai, vai ser uma merda, né? Pelo menos a gente tá preparada. Bom. Ó, já tem... Mano, tem mais dois... Tem três lugares pra explorar, além desse aí. Mas, mano, quatro lugares. Tem todo o resto aí ainda. Nossa. Vamos entrar nesse lugar de uma vez, vai. Chega de explorar, mano. Depois eu exploro mais. Vamos direto pra um lugar cheio de infectados. Vou só dar uma olhadinha aqui. Eu falei, chega de explorar. A primeira coisa que eu faço é explorar, né? Vamos lá. Ah, tá trancado? Ufa. Sim, é esse mesmo. Kurt House. Tá, então esse é um dos lugares principais, mano. Não dá pra acessar ele. A gente vai entrar pela garagem, pelo jeito. Ou não. Deve ser a garagem do tribunal. É, é sim. Ah, para. Até parece. Sem sorte com o portão. Espero que ainda tenha gasolina. Vamos procurar outra entrada. Tá. Aproveitar que eu já tô nesse cantinho. Vou dar uma olhadinha, né? Ela anotou um portão aqui. Deixa eu ver. Opa. Ela anotou um local. Não um portão. Ah, eu tenho que voltar lá pra fazer o bagulho da ferramenta, mano. Do rifle. Antes de entrar no negócio, eu vou entrar lá, mano. Aqui tem um monte de coisa, hein? Notinha. Ei, Davis. Procura suprimentos em nossos velhos abrigos da WLF. Pode não dar em nada, mas qualquer coisinha lá ajuda. Pega o que puder e vem encontrar a gente em Serevena. Não esquenta com combustível. A gente dá um jeito. Tá. Café mó bom. Não para. Fica queimado se fizer errado. Agora eu tenho uma baleia aqui. Vamos ver. Big Blue é uma entidade extradimensional que assumiu a forma de uma baleia azul aqui na Terra. Ela zela por todas as formas de vida e usa o seu arcabouço infinito de conhecimento para guiar os humanos. Olha só. A desvantagem é que a idade dela é tão, tão grande, tão grande, tão grande que os dias passam rápido como um microsegundo. Mas quando ela aprende a respiração, o tempo desacelera. Pra ela, né? No caso. Interessante. 62. Aqui é mais uma entrada, hein, mano? Banheiro. Uou! Que susto, filha da puta! Nossa, que susto, mano! Eu tava mó de boa, velho! Nossa, eu não estava preparado pra isso, mano. Você tá bem? Tô. Sei lá. Só sei que odeio essa merda. Caralho! Também, mano, eu tô, tipo, eu tô há quase duas horas explorando o jogo passivamente. Eu tô confiando! Eu estaria pronto pra enfrentar um infectado se eu tivesse entrado num daqueles lugares, entendeu? Mas não aqui. Caralho, que susto, mano. Parcos. Não, não, cachorros, mano. Por que eles têm que botar cachorros nesse jogo? Parcos aqui. E o que será que é? Nem ideia. Vamos ficar de olho. 900 com a cesta. A que vai ter uma vez? A que vai ter uma vez? Minha nossa. Me pegou com as carçariadas, velho. Onde é que ela marcou? Tá ali. Olha quanto ponto de interesse, mano. Que doideira, velho. Tá. Acho que já pegamos tudo. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar pro local do benchmark lá. Benchmark não, da mesa lá de melhoria. Aí depois eu volto pra esse local aqui. Onde você vai? Tem uma coisa aqui atrás. Eu acabei vindo pra um lugar novo aqui, mano. Nesse meio tempo. Aproveitar pra ver aqui, então. Use gate code. Use o código do portão. Tá. Esse aqui é o portão. Eu vou ter que dar uma olhadinha de novo ali. Oeste 2. Tá. Vamos ver. Caralho, quanta coisa eu peguei. Meu Deus. Oeste 2. 0451. Tá. Vamos ver o que me espera nesse cofre. Isso aqui vai demorar, hein. Vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Kit médico. Mais uma cartinha. Flow. Vamos ver a flow. Tamina era uma cientista que fazia parte de um grupo russo. Que tava pesquisando energia escura Quando ela viu que essa tecnologia Seria usada pro mal, ela tentou Sabotar o experimento Mas aí, deu merda Ela virou super herói Ela pode se fundir A água Transfere a alma pra água e molda Ela pra fazer qualquer tipo de objeto Desde que haja umidade no ar Nossa, ela não iria conseguir aqui no meu apartamento Ela ia tocar nas coisas e levar choque Porque aqui não tem umidade Tá, eu ia procurar A mesa lá e acabei Vindo pra um lugar novo Aí, cheguei Vamos lá Eu já tenho mais coisa ainda, mano Não vou fazer só a mira do rifle agora, mano Fazer mais coisas, cara Vai lá Uh, agora sim Nice Agora tem 39 Beleza Vou ficar por essas, na verdade Tá bom assim, mano Vamos testar aí Olha Da hora Isso aqui é muito bom pra Pra mirar melhor, mano Faz bastante diferença Bom, pelo menos pra mim fazia diferença No De Alistair, só faz um Tá, então vamos Vamos entrar naquele lugar lá Vou procurar a entrada do tribunal Pra gente fazer algo logo Vambora Eu vou começar subindo nessa escada aqui Talvez dê acesso A lateral do prédio Que é mais coisa pra ver, inclusive Aí, ó Bingo Dá pra ouvir os bichos tudo, mano 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 Obrigado.